Olá, meus amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu chuchu, como que eu cozinho ele sem colocar água. Vou aqui, meus amores, abrir ele. Não tiro a casca, tá, meus amores? Porque ele está bem novinho, é colhido aqui mesmo no quintal. Então, eu não tiro a casca, só vou tirar esse carocinho do meio e mostro pra vocês como que eu faço o meu chuchu. Fica muito gostoso, meus amores. É de lamber os beiços. Fica muito gostoso. 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 para vocês verem como que ficou, como eu disse no início do vídeo, eu não tiro a casca, eu deixo a casquinha, porque esse chuchu foi colhido aqui no quintal, não tem química, tá bom? Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que vocês recebam todo o trabalhinho novo que eu fizer. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!